Mais um dia acordando com o zero grau, para avaliar, né? Começando a acostumar, nem está ficando nervoso mais, com medo de morrer. Primeiro dia está com medo de morrer, agora não. Medo de morrer, medo de a água congelar da casa, medo do jabuti não funcionar na hora de bater a chave. Agora já passou o medo. Sim, agora está mais relaxado. Agora já sabe que só se baixar de 5 negativo, aí complica. Aí o bicho pega, hein? Que com 5 negativo congelou a água da casa. E o jabuti gemeu para pegar de manhã. Sim, foi difícil pegar. E agora vamos comer ovo frito. É, nós já íamos sair e agora vamos fazer o café da manhã. Um detalhe, gente, ó, quem vier para cá, no Peru também a gente sentiu um pouco isso. Essas forminhas de ovos que mantém o ovo bem acomodado, ó, por aqui não tem. No Peru, praticamente todos os lugares que a gente passou também não tinha. Então, eu trouxe duas dessas do Brasil e a gente vai utilizando elas. É isso aí, ó. Para quem vem para cá, então, para essa região, ó. Aí para na vendinha que tem ovos, eu já desço com a forminha, peço para encher. Vendedor fica admirado, olha que legal. Então, para quem está querendo vir para essa rebanda de cá, ó. Que gosta de comer ovo, que é prático, traz a vasilha. É, assim fica acomodadinho, não quebra. E nós vamos sair aqui de Oruro, no sentido da onda, Dócio. Para lá. É Bamba e La Paz. É uma saída única para a Coxa Bamba e La Paz lá na frente. E aqui dando um banho no para-brisa do jabuti para poder sair umas imagens melhores. Porque é bastante poeira. Aqui é uma região que está em um período de seca. E aí a poeira está no ar, em qualquer lugar. Aí é abundância de água, hein? Um jato forte, menino. Limpa tudo. E o Dócio está lá paradinho. Muito mais fácil dar um troco para o menino do lavar jato. Estava bem lavado de uma vez. E agora chegamos ao trevo. Para frente, segue para La Paz. E para a direita, sai para a Coxa Bamba. E aí, Dócio, decidiu? Sim, vem no meio, decidiu. No meio não dá. Vamos ao trevo que segue para La Paz. Agora já pegando a rodovia que segue para La Paz. Ruta 1, saindo de Oruro. E aqui, uma estrutura muito bacana. E olha umas aranhas gigantes, um lagarto. Muito chique isso aqui. E aqui, a poucos quilômetros de Oruro, chegamos ao pedágio. Pedágio e posto policial. Então é isso. Pagamos 12 bolivianos. E a atendente já nos avisou que esse papel não vale para o próximo. Bebe. Bebe. Pedadinha aqui do pedágio. O Dócio desceu ali, levou o documento, né? Dócio, cadê o C? Estou aqui, ó, bonitão. Ah, mais para trás, senão não pega. Aí, está bom, hein? Sim, está vendo eu? Está vendo. Fui na polícia, o cara está almoçando, um atendeu e já carimbou. Carimbou mais um carimbo? Olha, está cheio de carimbo agora. Só para o doceano argentino, brasileiro. Está voltando para o Brasil? Falei, não, vou daqui para o Peru. Ah, boa viagem. Oh, que bom. Então é isso. Muita tranquilidade. Muito tranquilo. Seguindo viagem. Meus amigos caroneiros, estamos chegando em Caracolo. E passando direto. Vamos seguindo rumo a La Paz. E aqui é a autopista, ó. Dupla desde Oruro. A gente já rodou mais de 30 quilômetros. Toda ela dupla. Muito boa a pista. Passando por Caracolo. Paramos aqui para comprar um queijo. 20 bolivianos. E olha a casa do vendedor ali, ó. Bem simplesinho. E é isso aí, ó. São três queijinhos, ó. Bem fresquinho. Um que a gente comprou lá atrás era menorzinho, mas era bem gostoso. Então, e aqui é uma região bastante seca. Tem mais vendedora, pelo jeito, na frente. Tem bastante gado também. E bastante caminhão. Fovô. Yes. E os ônibus grandes de linha aqui entre a municipal é Mercedes Marco Polo. Chique, né? Verdade. O Brasil está por aqui. O que você está falando aí, Dalton? Quando tem que tocar o escrito novo, tem que filmar porque o bem está aumentando o escrito. Porque aqui a gente conta até 5, 6, não é mais assim. Falta a folha aqui. Mas a gente fica feliz que tem escrito novo. A gente fica escrito de novo e conta mais 5, 6. Conta de novo. Vamos lá. Então, vamos lá. Gente, essa paisagem continua muito bonita para os olhos. Mas muito mesmo. Agora é período de seca, já iniciando o inverno. Aí a vegetação fica toda com essa coloração meio amarelada. Dá um ar muito bonito na paisagem. Aqui nós estamos passando pela comunidade de Lequipampam. De trechos em trechos sempre tem uma comunidade. Parece produção de batata. Se for é muito, hein? Ei, batata, cheirou aqui. Hum, cheiroso. Uma paradinha aqui na beira da estrada, nessa paisagem linda, maravilhosa. Porque aqui tem um lago e tem bastante pássaros. Faz horas que a gente vem procurando um lago. Tem até um flamingo ali. Vou tentar chegar lá mais perto para poder gravar as imagens mais de perto. Oi, gente. É hora boa de mandar os abraços. Lembrando que a lista de abraços sai dos comentários nos vídeos. E hoje o nosso abraço vai para Emília Lopes e Feu Rosa, de Serra, no Espírito Santo. A Isabel Geram. A Zilda 123 e Telma, que são de Pontos e Lacerda, Mato Grosso. A Maria de Penha, que é de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Abraço também para Vital Arruda e Maria Aparecida, de Bom Jardim, Pernambuco. A Rubens Dias, Andréia e Dudu, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Abraço também para Moisés Antunes e Isabel e os filhos Leny, Michel e Jonathan. A Josielton Portela e Ana Júlia Portela, que são de Florianópolis, Santa Catarina. A Sibela Lunardelli e Daniel, de Imbé, Rio Grande do Sul. Abraço também para Sabrina Estevam, que é de Nova Olímpia, Mato Grosso. A Evoluindo com Agricultura, que é Francis, de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Abraço também para Valverde Pescador e Dalva, de Baixo Gandu e Espírito Santo. Ao Enope Carvalho e a filha Camila, de Feira de Santana, Bahia. A Luciene Mendes. Abraço também para Wellington Souza, da Ubajara, Ceará. A X Caveira R6, que são Robson, Elza e a filha Julinha, de Florianópolis, Santa Catarina. E abraço também para Henrique Barrens, que é do Uruguai. Abração, gente. Muito obrigada por estarem assistindo e comentando nossos vídeos. Beijos, beijos. Bom dia, povo feliz. Nós dormimos aqui na beira da estrada, numa comunidade. Cada caminhãozão bonito e os porquinhos, firme e forte ali, caçando o café da manhã. E nós já estamos organizando para vazar fora, que amanheceu com o seu grau de novo. E nossa, eu vou dizer, está faceira ali, vendo o vídeo. Eu também na sofá, que eu já dou risada com esse povo. Olha, muito legal os comentários. A gente fica muito feliz, gente. Obrigada. É isso aí. Vamos lá. Ah, espera aí. Deixa eu falar um negócio agora. Então fala mesmo o negócio logo. Porque, assim, aumentou muito o número de inscritos e seguidores e o pessoal comentando. A gente fica muito feliz com isso. Mas, com isso, a lista de espera para abraços, gente, aumentou muito, muito mesmo. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, quem comentar hoje, vai ter que esperar, no mínimo, 40 vídeos para ganhar um abraço. Então, tenham paciência, tá? É. Beijos, beijos. Antes, igual já eu vou te ir bem devagarinho. Bem devagarinho. Aqui estamos seguindo agora de manhã bem devagarinho, porque até o volante do Jabuti fica duro. Direção hidráulica. Os pneus batem duro, porque está meio congelado a borracha. Então, nós estamos indo da partida de manhã. Aí não acelera muito, acelera bem devagarinho, que é para o tempo do motor esquentar, que ele amanhece congelado. Estamos indo bem devagarinho, como falei, porque é tempo de soltar os aquecimentos do cardan, diferencial, caixa de câmbio, que está tudo pesado. Até para engatar a marcha, fica pesada a alavanca. E nós vamos seguindo depressão na paisagem. Aqui na Bolívia, indo para La Paz. Não sei onde nós estamos, não. Estamos na ultiplano a 3.800 de altitude. E as ovelhas, ó, ninguém foi pastorear ainda não. Ainda está cedo para soltar as bichinhas. Estão tudo presos ali, esperando o pastor levar elas para pastar. É a vida do campo aqui no ultiplano andino. Muito legal. A Marilu foi ali tentar comprar um leite ali, mas a mulher, acho que não entendeu nada o que ela falou. Ela falou, não, não. Pronto. É. Mais ou menos assim. Não fala que, Tua? Verdade, eu não falo que, Tua. Tem que aprender. Mal o espanhol. Tem que aprender. Tem que aprender, porque senão eu não estou bonito. Bora seguir viajando. Uma paradinha aqui no meio da Ruta 1, indo para La Paz, para a gente ver essa plantação de quinoa. É uma planta muito valorizada por aqui, que usa bastante para alimentação. Inclusive, já ganhamos até de presente. Mas aqui, ó. Aqui é o jabuti guerreiro. Muito bom. Está aguentando muito bem a altitude. Frio. Está dando muito certo. Por enquanto, estamos satisfeitíssimos com o jabutizão, velho. E ali vem mais marcopolo, ó. E quando eu falo que tem muito marcopolo, todos os ônibus grandes que passam por aqui, que eu estou reparando, são marcopolo. E bonito, ó. Então, essa aqui é a famosa quinoa, que eles plantam aqui na Bolívia. Vamos olhar aqui, ó. Aqui só está o finzinho da safra. Mas só para que eu tenha uma noção do que é. Eu nunca vi isso de pertinho. Olha. Muito louco, ó. E o pessoal está colhendo trigo ali para frente. É um poazinho bem seco, menino. Olha. É um poazinho bem seco. Motor no máximo, né? É frio. Tem um bando de passarinho lá. Deu oi nele, hein? Tem um monte de passarinho ali, rapaz. Um bando de gaibotas. Eu dei oi na tela aqui. É. E eu dei oi nos passarinhos cuidando para não atacar o Bocó. Porque ele já sofreu um ataque de avião e um de gaibota. E eu dei oi. E eu dei oi. Se inscreva no canal. 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 E hoje pela segunda vez a gente encontrou uma blitz policial. Acabaram não nos parando porque já tinha vários veículos parados. Que estavam com o radar móvel. As duas ocasiões que a gente encontrou o radar móvel foi no sábado. Então, gente, radar fixo a gente não viu nenhum até agora. Mas é a segunda vez que veio radar móvel. É bem que o jabuti é lerdo, né, Dalsy? É. Bem devagarinho. Bem devagarinho. Que nem o Zodal, mas é mais fácil levar uma multa por estar trancando, né? A mulherada tá trabalhando firme ali. Enchendo o carrinho de terra, areia, sei lá, alguma coisa, material de construção. E aqui tá saindo o calçamento, ó. E a mulherada tá ajudando. E é chique o calçamento, ó. Bem assentadinho. Vai ficando bonita a cidade. Cidade de Sica Fica.